Fala galera que curte o canal Receitas do Pedrão, hoje estamos aqui já com o distrito de Saquarema aí ó, sabadaço, pra fazer o que pra vocês ó, o pessoal me pediu ó, uma panceta aqui bem simples, o pessoal não quer que bote na churrasqueira, enfim, quer que faça um troço bem, bem tranquilo e que seja prático, então vamos lá pra essa receita que é jogo rápido, aproveita e se inscreve no canal dá o joinha aí, curte e compartilha com a galera hein, vamos fazer essa panceta hoje pessoal aqui ó, vamos cortar mais ou menos um dedo, um dedo um pouquinho ó, fazer essas tiras aqui ó ó, vou fazer aqui toda ela e aí eu já volto pra vocês pra temperar tá aí a gente já tempera e aí 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 e aí